Eu consegui o número do John Coo do BTS, aí eu mandei assim, oi, aí ele, é o John Coo do BTS? E ele falou, yes, aí eu, manda foto de agora, aí ele, claro, aí ele mandou essa foto aqui, essa foto de agora sim, quem fala que não é de agora, tem fogo no cu, aí eu mandei, gostou, aí ele, pra mim se me dá, aí eu, você fala brasileiro, aí ele, sim.